Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Príncipe e a Costureira da Jane Wang, publicado pela Darkside. Esse daqui é uma HQ muito, 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 muito linda. Eu realmente, tipo, amei ter lido. Ele durante a maratona de Halloween no mês passado, né, em outubro, junto do livro veio um kit também da Darkside, com inclusive esse marcador. Com este marcador, que é imitando uma fita métrica, né, porque justamente a história disso aqui é sobre um príncipe e uma costureira. A história disso aqui é sobre um príncipe que ele gosta de se vestir como mulher. Ele transita um pouco entre o se vestir de maneira exorbitante, igual uma drag queen, mas ao mesmo tempo se vestir de uma maneira mais feminina mesmo, pra realmente se aproximar mais de um visual de uma mulher. E também tem a história dessa costureira, que é uma menina, que ela trabalha numa empresa que costura, e ela tá trabalhando nessa empresa até que ela recebe a oferta de fazer um vestido pra uma menina que ela tem que ir a um baile, mas ela não quer ir a esse baile, e aí ela meio que quer pegar uma peça na própria mãe e pede um vestido completamente exorbitante e gritante e muito, muito, muito esquisito pra chamar atenção. E a Frances, que no caso é a costureira, ela quer fazer essas coisas mais diferentes porque ela realmente quer se tornar uma pessoa conhecida no mundo da moda. E aí ela faz esse vestido e bomba, as pessoas realmente falam muito sobre isso. E o Sebastian, que é o príncipe, ele acaba conhecendo esse trabalho dela e acaba contratando ela como a costura da partícula dele pra realmente fazer esses vestidos completamente loucos que ele vai querer fazer e vai usar durante todo esse tempo em que eles vão estar juntos. Essa, no caso, é a premissa da história, o que vai acontecer muito no iniciozinho e ao longo de toda essa história, de todo esse livro, a gente vai realmente conhecer mais sobre o relacionamento tanto do Sebastian com a família dele, mas também dessa costureira, da Frances, com o relacionamento que ela tem com a moda e o como que ela quer realmente se tornar uma pessoa conhecida e famosa e tudo mais. E uma outra coisa muito legal também é que a autora, ela coloca vários quadros realmente assim, que é literalmente só o desenho. E aí tem pouquíssimas falas. Como por exemplo aqui, que é literalmente só o Sebastian de Lady Cristalia, que é como ele se chama quando ele tá vestido de mulher, tem uma fala dele e aí vem desenhos. E é isso. Mas ao mesmo tempo que pode parecer que não tem nada, digamos assim, né, sendo comunicado e é só um desenho muito bonito, os personagens deles estão muito expressivos. Até fechou aqui a página que eu ia mostrar pra vocês, mas tudo bem. Os personagens deles são muito, muito, muito expressivos, então quando realmente não tem nenhuma fala e só mostra o personagem, você entende o que ele tá querendo dizer e o que ele tá sentindo só pela expressão facial dele. E além disso, tem vários momentos em que realmente ela não coloca nenhuma fala, mas o cenário tá dizendo o que tá acontecendo. O cenário vai te mostrar que tem alguma coisa se movendo, ou então que tem alguém tentando chegar em algum lugar, ou tentando fazer alguma coisa que vai ter uma repercussão mais pra frente. Então isso é muito legal porque realmente você consegue ler muito rápido. Eu li esse livro muito, muito, muito devagar pra que eu continuasse lendo esse livro, mas se eu pudesse, eu terei lido ele em um dia só. Eu li em dois, três dias mais ou menos, isso porque eu tava realmente lendo poucos capítulos por dia pra que a história não corresse, mas os capítulos são tão curtinhos e a história é tão envolvente que você realmente vai lendo e você, quando vê, acabou. É óbvio que eu acho que a coisa que mais realmente chama muita atenção nessa história é o fato do Sebastian querer se vestir como mulher. Em momento algum fica explícito se ele é uma pessoa não binária, se ele é uma pessoa transgênero, e também em momento algum diz sobre a sexualidade dele. Eu acho que, na verdade, o ponto dessa história é que isso não importa. Grande parte da discussão que tem aqui dentro é que roupa não tem gênero. Então, literalmente, não tem o menor problema um cara se vestir de vestido e a mulher se vestir de calça, por exemplo. E é muito complexo a gente falar sobre roupa e gênero no momento em que a gente tá vivendo e que realmente a gente quer colocar todo mundo em caixinhas. A gente tem que identificar qual letra do LGBTQIA+, que essa pessoa se enquadra ou com qual sexualidade ela se enquadra, com qual gênero ela se enquadra. E quando vem esse livro, que a gente, em tese, tá falando sobre um cara que ele tem interesse em mulheres, mas ele gosta de se vestir como mulheres, mas, ao mesmo tempo, ele também gosta de se vestir como homem, e isso acaba realmente criando esse desconforto, digamos assim, em que a gente vai ler e não vai conseguir, num primeiro momento, enquadrar ele em algum lugar. E eu acho que esse desconforto é ótimo, porque é pra realmente a gente parar pra pensar que não tem que enquadrar as pessoas em caixinhas nenhumas. As pessoas têm que ser as pessoas e pronto, acabou. Eu confesso que quando eu descobri a história desse livro, eu achava que ele ia ser um menino gay que fazia drag queen. E quando eu comecei a ler e comecei a perceber que, em alguns momentos, parece realmente que ele dá em cima da Frances, né, com segundas intenções de fato, eu comecei a perceber que talvez ele não fosse gay e que talvez ele não fosse drag queen e que talvez ele só fosse ele. E logo depois eu comecei a tentar enquadrar ele como, sei lá, talvez não binário ou talvez como gênero fluido. No final da história, eu realmente só percebi que isso não importa. E é muito legal ver essa perspectiva mais simplória desse assunto, né, de gênero e de roupa. For parar aí pra dar uma analisada e for dar um Google, você vai descobrir que existem pessoas que são transgêneros ou gênero fluido ou literalmente, né, drag queens, digamos assim, que são homens que se vestem de mulher ou mulher que se vestem de homem. E o relacionamento entre a Frances e o Sebastian também é muito fofo. Ao mesmo tempo que o Sebastian quer a Frances. Pra que ele consiga alcançar esse objetivo pessoal dele de ele conseguir se expressar da maneira que ele quer, a Frances usa o Sebastian pra realmente conseguir se alavancar e conseguir realmente se tornar uma pessoa famosa no meio da moda. E ao longo da história tem vários momentos em que realmente eles vão se ajudar pra que os dois consigam chegar nos objetivos deles que eles querem juntos. Então não é realmente só uma coisa egoísta, é literalmente uma coisa ali de amiguinho mesmo que eles vão lá e vão se abraçando. E além da história ser levezinha dos traços realmente serem muito bonitos e até cinematográficos, não à toa, vai virar um filme musical com os mesmos responsáveis, se eu não me engano, de Frozen e Coco, né, do Viva a Vida é uma Festa. Eu consigo literalmente ver a câmera andando no cenário e as pessoas com esse aspecto, né, de musical, que é uma coisa um pouco mais exagerada e muito mais animada do que realmente é ou então muito mais triste do que realmente é. E eu consigo ver as pessoas dançando e cantando esse livro inteiro. E isso é muito legal, eu realmente tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa adaptação. E eu acho que isso era um pouco do que eu tinha pra comentar sobre essa história. Tem realmente muito pano pra discussão, porque tem pequenas coisinhas ali, nuances que tem dentro dessa história que realmente a gente poderia ficar discutindo sobre horas esses temas que aparecem aqui dentro. Mas isso aqui é só realmente uma introdução pra você ir lá e ler essa belezura aqui e depois a gente vir aqui nos comentários ou você ir lá nas minhas redes sociais pra gente comentar mais ainda sobre esse livro. Se você quiser comprar esse livro eu vou deixar aqui na descrição um link pra você comprar essa maravilha e você vai estar ajudando o canal se você estiver fazendo isso. E se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!